Gente, hoje se apresentam aqui em Três Lagoas os tenores em pró-rede feminina, um evento beneficente com os tenores. Já estou aqui recebendo os meus amigos cantores, conversávamos antes de entrar aqui. Eu já assisti, acompanhei um show de tenor e é incrível, é belíssimo. A população precisa conhecer mais sobre esse trabalho. Bom dia. É verdade, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui e poder estar aqui em Três Lagoas essa noite maravilhosa hoje. O nosso espetáculo, né, que é a Bélia e os tenores. Aqui estou só eu, Armando Valsani e Jorge Durian. E essa noite eu tenho certeza que nós vamos levar bastante música italiana, bastante música clássica para Três Lagoas. É uma noite especial e a gente vem aqui até fazer o convite para todos eles aparecerem lá. Dá tempo ainda de adquirir. E agora, como que a música italiana cantada, ela, assim, é cativante. Eu já estou até arrepiado. É maravilhoso, né? Eu tenho que pedir uma palhinha, né? Mas o que você fala para a gente de como é belo, assim, poder promover esse espetáculo, levar a cultura para as pessoas? É, é o que nós fazemos sempre, né? Nós temos um programa de televisão, há quatro anos e meio já no ar na Rede Vida de Televisão, chamado A Bela Itália. E desde então a gente vem em vários estados, vários lugares de todo o Brasil divulgando sempre a música italiana, a música clássica. Muitas vezes, naturalmente, dá certo de fazer um evento como esse de hoje, um evento muito especial, muito forte e que nós não vamos cantar somente músicas italianas. Será um repertório internacional. Com certeza, vai todo mundo ficar muito emocionado e vai curtir bastante, vai aproveitar bastante essa noite. Que é em prol da Rede Feminina, né? Exatamente, em prol da Rede Feminina, que faz um trabalho belíssimo, não só em Três Lagos, mas em como toda a costa leste, aqui de Mato Grosso do Sul, a Rede Feminina de Combate ao Câncer tem prestado. Quando é que a música erudita, ela entra na tua vida? Na minha vida, entrou com seis anos de idade, eu já comecei a cantar, eu sou filho de cantor de ópera. Como o Armando também, nós somos dois filhos de cantores de ópera. Então, a vida entrou bem cedo pra gente, ela começou muito cedinho e a gente leva até hoje já, com mais de 45 anos cantando. Que maravilha, hein? É, mas a gente ama isso, ama o que faz. E como ele disse, já vem de família, né? E nós continuamos levando isso pra todo o público, sempre com muito carinho. Vocês, eu falei dos três tenores, pois estamos aqui, eu estava ensaiando e olha a minha voz como ele está. É brincadeira, gente, calma! É o meu amigo aqui, o Armando e também a... O Giovana Maera. E a Giovana. Bom, muito bem. Eu não posso deixar de pedir, né? Aquela palhinha pra nós aqui de Três Lagos. Por favor. Que que é isso, gente? Essa é a mais popular. Uma salva de palmas, porque é fantástico. Quando eu falo pra vocês, quando eu fui a primeira vez, eu fui bem contrariado. Não quero, imagina, mas eu saí de lá encantado. É isso aqui. É verdade. Mais uma. Mais um favor. Armando. Con te partirão, paesi que não tenho mais. Tudo é vissuto, con te. Adesso sim, li viverão. Con te partirão, tsunami per mar. Que eu não sou, não, 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 não existo no que eu, E eu conto em... Bravo! Bravo! Obrigado! Gente, não, é, olha... A gente acaba cantando, porque nós, esse ano, nós temos uma turnê que fala tributo a Andrea Ocelli, a Bela dos Cenores, que a gente viajou, claro, até dezembro a gente viaja praticamente, aí, vamos fazer Salvador, vamos fazer Rio Grande do Sul, vamos fazer Florianópolis, estamos também em Belo Horizonte agora, semana que vem, então a gente está viajando o Brasil inteiro, levando a música clássica. Na turnê. Na turnê. Tributo a Andrea Ocelli. Nossa, olha, eu na categoria de jornalista, zerei a minha vida, pronto, zerei a minha vida, poder entrevistar esses tenores e ouvir tão de perto. Uma coisa é você estar lá na plateia e ouvir, aqui do lado, gente, do lado, é incrível. Obrigado. Vamos fazer um vídeo para hoje à noite. É claro. É. Ó, hoje à noite, por favor. Hoje à noite. Tem um número de telefone que a gente tem, pode dar 93... Eu não lembro o número. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, Zé. Programa ao vivo, é assim mesmo, fica tranquilo. Aqui, todo mundo está aí em casa. 93... 98... Não, esse embaixo. Esse aqui? 98... 457-4413. Vou repetir, 98-457-4413. Pode ligar lá, fazer a reserva e falar com o Amarildo. Pronto, reserva a sua mesa. Maravilha. Ó, é open bar, comida deliciosa e claro, com a presença desses ilustres. Gente, a gente vai para o intervalo, mas claro, mais uma palhinha. Mais uma palhinha. Por favor. Vamos lá, Randeado. Que bela coisa, na jornada e sole, na área serena, do bonadinho festa, pela área fresca.